Tu és fiel, Senhor A Tua fidelidade é grande Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Tudo é Teu, Senhor Quero Te adorar Ainda que a fideira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Você crê assim? Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Aleluia Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Nós te louvamos pela Tua fidelidade A minha oferta é Ofereço Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu, Senhor Quero Te adorar Ainda que a fideira não floresça Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia Aleluia Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Oh, Senhor Tu és fiel, Senhor Aleluia Aleluia Aleluia